Oradores da região norte de Cascavel se unem agora para pedir mais segurança. É que o aumento da criminalidade tem feito a comunidade conviver com o medo. Inclusive teve manifestação para pedir providências. O sentimento é de revolta. Ah, é um desânimo muito grande, hein? A gente trabalha aí dando duro, tinha acabado de pagar minha televisão um dia antes e acabaram levando. Chegar em casa, você vê tua esposa chorando ali, debruçada, vendo que você não tem mais nada dentro de casa, é muito revoltante. São moradores do loteamento Barcelona, região norte de Cascavel. Se reuniram para pedir mais segurança no bairro. Os furtos na região se multiplicam. Na última quinta-feira, uma pizzaria foi invadida. Esta imagem mostra os ladrões levando um televisor. Ousadia durante a noite e em plena luz do dia. Nesta outra imagem, o ladrão pega a bolsa no banco traseiro do veículo. Enquanto a passageira estava distraída. O pós-furto está complicado. Eu tive a minha casa roubada. Roubaram televisão, micro-ondas, sanduicheira, carne da geladeira. Tudo que você puder imaginar dentro de uma casa, eu fui roubado. A parte elétrica, fio. O cara não tem mais condições. Toda semana tem roubo. Nem terminou a obra, já tem prejuízo. A gente monta o padrão hoje de espera. Tantos dias para a Copel vir ligar. Quando a Copel vem, os caras já roubaram. Segundo os moradores, as ruas estão tomadas por andarilhos. Eu saio de madrugada buscar meu marido e eu vejo muito nóia. Muito. Cada esquina que eu passo, a rua que eu dobro, eu encontro eles. Ou eles estão sentados no meio fio fumando, ou estão cuidando uma casa, estão de bituca, sempre com o saco nas costas e com bastante coisa dentro. Este terreno público no meio do bairro gera insegurança. Mato alto, sem iluminação. Refúgio perfeito para bandidos. O pedido de socorro é por mais infraestrutura. E principalmente, a presença da polícia na região. Não tem policiamento, não tem guarda. Quando passam, passam muito embalado. Nem vê o que está acontecendo, nem vê o que está acontecendo. Porque se o cara está lá dentro da sua casa, o cara não vai ver. A polícia vai passar, simplesmente vai passar. O que a gente precisa? Se a polícia passar durante o dia, várias vezes, e principalmente de noite, esse roubo de fio, geralmente são à noite. E a polícia não passa à noite. Não passa. Porque a gente já monitorou várias vezes a obra de noite. A gente cuida para evitar o roubo. Mas a polícia não passa à noite. Ah, espero que seja efetivo, né? Fico praticamente do lado. E a gente não tem segurança. É muito revoltante mesmo. Se a polícia não pode resolver, quem que vai resolver? Preocupante, porque há muitas vidas em risco. Porque o cara, quando está noiado, né? Na linguagem popular, o cara está drogado. Ele não é de consequência, é capaz de tudo. E aqui o registro de um verdadeiro pedido de socorro. Mais uma vez, nós falamos sobre a região norte. A população chamou a equipe da Tarobá para falar de toda essa situação que nós até então retratávamos aqui, trazíamos a questão dos homicídios. Mas olha só a onda de furtos e a insegurança que vive a população dessa região. A população agora quer uma resposta. Então nós entramos em contato com a polícia militar sobre essas reclamações, outras, enfim, dos moradores do bairro Barcelona. Mas até agora não obtivemos resposta. É, realmente ninguém gosta de andar no escuro, não é mesmo? É, realmente ninguém gosta de andar no escuro.